Cadê? Ó, só olha a minha cabeça, Felps. Calma, vai chegar. Tá carregando, tá carregando. Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu. O ILUMINATE! Olha, eu sou o balde, cara. Olha aqui, aperta pra baixo. É o balde que tudo vê. É o balde que tudo vê. Falando e bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo voltamos aqui com BattleBlock Feater. Não é Feater, é F. Tem a linguinha, TH. Só pra deixar bem claro aqui é iluminati, entendeu? Gosto na tela. TH no inglês, tem som de F. Tem língua língua no dente. Mas se for britânico, se for da Inglaterra, é T. É som de T normal. Mas é isso. É porque é iluminati, sabe como é. Esse aprende tudo rápido. E caso você tenha perdido o último episódio, pode clicar aí, tá aparecendo aí na tela. Só clicar, você vai direto pro último episódio, você acompanha essa linda trajetória do... Clica no Iluminati. O Iluminati tá aparecendo na tela. Mas é isso aí. Vamos então começar esse episódio já lindamente. É... O Iluminati não sabe das coisas. O Iluminati não sabe das coisas. Nossa, o Iluminati explode. Vai, vamos aqui. Mano, esse vídeo vai ser o mais Iluminati de todos. Cuidado que o céu... Opa, pedra! Opa, coisa nova! Eita! O Iluminati taca coisa! Pera, é W, W. Não, pera, dá aí! Pera, 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 pera. Deixa eu empurrar aí. Pula por cima. Pula por cima. Ah, é pra gente cair, ó. Pra gente cair. Boa, boa, boa. Vai, estoura tudo! Ah, meu Deus! Ah, burrice! Taca, é só tacar, você tem que soltar. Ah, é, tem como tacar. Esqueci que tem como soltar. Calma. Acho que aqui já vai. Ooooooo, certinho! Aí solta aqui. O que tem aqui? Ah, você vai ter que pular aqui, aí eu puxo aqui você, ó. Vem aqui, Springles! Vem cá, o Iluminati. Eita, o que tem aqui? Tá, a gente tem que saber como chega ali. Ah, tem uma gema ali, ó. Ah, tem como vir por cima aqui, ó. Não, não tem. Ah, a gente vai ter que chegar ali, ó, uma hora. A gente vai ter que dar a volta depois. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, tem que tacar. Como que taca a pedra ali? Ah, ah, ah. Eita, filha da... Ah, meu Deus, tocou em mim! Aí, e agora? Eu me ferrei. Ah, não. Tem que voltar aqui, ó. Calma, Springles! Espera! Tô indo já, o Iluminati não espera ninguém! Ai, meu Deus! Iluminati não esperam. Pera! Aí, matei ele! Tô preso, socorro, socorro! Vai! Ai, eu peguei uma gema aqui! Não! Ai, você pegou! Beleza! Tá ótimo! Vai! Vai, 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 Iluminati! Bora, vambora, vambora! Springles lá, não! Ah, 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 ah! Ai, meu Deus! Ah, peguei! Você pegou? Aham, eu desviei o balde, eu desviei do... Que isso? Ai, virou o balde! Ai, Iluminati! Vai! Vem! 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 Vem, vem, vem! Tem coisa aqui! Tem coisa em cima! Tem coisa ali, tem coisa ali! Vai em cima! Não! O Iluminati! Não! Pronto! Tem coisa aqui embaixo! Saco! Ah, não! Tem que passar por cima! Tem coisa aqui em cima! Tem coisa aqui embaixo! Tem coisa do lado! Não! Entra no teleporter! Como que entra? Como que entra nesse teleporter? Meu Deus! Como que entra nesse teleporter? Não faz sentido! Pera aí! Deixa eu pular aqui! Deixa eu pular por cima de você! Pego aqui! Ah! Dá licença! Aí, filha da... Olha! Taca aqui! Boa! Ah! Olha só! Ali, ó! Raparigo! Ah, meu Deus! Vai atirar! Raparigo! É! O balde fala com esse sotaque! Estamos chegando! Pegamos tudo? Não, não pegamos! Peguei! Tem coisa do outro lado! Mais um! Não! Não! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Não! 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 Vai! Peguei! Peguei! Nossa! Mas pegamos tudo? Acho que não! Pegamos! 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 Nossa! Meu Deus do céu! Os Pringles não fazem isso com o meu coração! Aí, iluminati! Meu Deus! A gente é muito iluminati! Ae! Pegamos tempo! A gente é muito balde! Vai! Ah! Tem que tacar você! Tem que tacar você! Não! Não! É pro outro lado! Vai! Ae! Boa! Nossa! É aqui! Amizade em primeiro lugar! Meu Deus! Não! Não! Vem aqui! Tem que tacar você! Vem! Não! É D! Não! Aqui! Não! Como que tacar pra cima mesmo? Ae! Vem aqui! Não! Aqui! Vem! 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 Ae! Vem! Vem! Boa! Meu Deus! Não! Eita nós! Pronto! Tô aqui embaixo já! Tô chegando! Tô chegando! Ah! Tem que tacar! Tem que tacar o outro aqui por baixo! Não! Aqui por baixo! Aí você pega ali o novelo! O novelo! O novelo tá aqui! Vem! 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 Boa! Pega! Boa! Filha da mãe! Vai! Deixa eu pegar aqui! Ah! Virei balde! Boa! Não! 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 Tem que passar ali! Vai! Pula em cima de mim! Não! Ae! Peguei! Tira daqui! Beleza! Ae! Ae! Beleza! Beleza! Eita! Tem o anterior! Tem o anterior também! O que é isso que faz? Ah! Sai aqui! Ae! Vai! Peguei! Não! 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 Vai! Isso! Beleza! Agora sim! Por cima! Você vai por baixo! Boa! Ah! Tem um ventilador! Esquece! Será que ele tem alguma coisa com ele? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não! Ali! Peguei! Pegamos tudo! Boa! Vai! Boa! Pegamos tudo! Beleza! Aí ó! Cheguei! Pegamos tudo! Brilhou! Brilhou! Brilhou verde! Brilhou verde! Brilhou verde! Pegamos tudo! É assim que funciona! É os iluminatis! Como faz um triângulo! Se brilhar verde aparecer um balde de iluminatis! Tu ganhou tudo a vida! É exatamente! Aí ganha a vida com um iluminati! Pronto! Ae! Deixa eu atacar aqui! Vai! Faz o trabalho fio! Pronto! Tá fazendo! Ae! Ai meu Deus! Eita nós! Eita! Olha o novela ali! Eita! Não! 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 Eu quero pegar! Peguei! Peguei! Tem coisa aqui! Tem coisa aqui! Pegou? Peguei! Peguei o que tinha aqui! Eita! O que que tem aqui? Ah! Se você não pega, não consegue pegar mais! Era timed! Ah! Filha da mãe! Não! Não! Beleza! Peguei! Peguei! Uia! Cagada! Cagadona! Como é que ele pega o novelo? Onde está o novelo? Ah! Lá por cima! Lá por cima! Vai! Acabou a asa! Vai! Arrasa! Arrasa! Não! Mano! Você tem que usar muito certinho! Ai cacete! Ae! Vai! Acabou! Step 2! Ah, meu deus Cadê? Vai! Vai! Ah!! Será que os dois tem que pular na cabeça no outro? Não é possível! É, me joga para cima... Não! Ai não... Vai 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 não não é possível vai 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 Ae Pega o checkpoint, não pega o checkpoint, dane-se, a gente fez um jeito diferente, me matei pronto Ai meu deus Eita nós, espera, a, que o a faz, ai não Ai a gente pega a pedra daqui, aqui, w a w a w a Ali ó, pronto Pronto, consegui passar ali Tem coisa pra cá? Deixa eu ver, tem coisa pra cá? Não sei Eu vou ver aqui Ah, tem novelo Ah, tem que tacar outra pedra, pega outra pedra Pra pegar o novelo Que aí você tacar desse lado aqui Tá daqui ó Ah, meu Deus, esse cara é muito chato Aê Não, 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 não Tá, pega ela Tem que vir pra cá, não, pra cá Aqui ó, taca aqui ó Na cesteira, na cesteira Não, isso, nossa Não, não foi Meu Deus, aê, foi Beleza, beleza, beleza Não acredito Não era aqui Springles, não era aqui Tem que tirar, não Springles, não era aqui Era nesse de baixo Springles Springles era aqui Não tem como pegar de volta Porra, Phelps A gente perdeu o novelo A gente perdeu o novelo Porra, Phelps Dança, a gente pegou todos Eu já peguei todos os poderes Eu te dou depois Pula, vamos ver se tem alguma coisa pra cá Tinha Tinha coisa ali Eu tô triste Tô triste Não fica triste Essa vai ser horrível Nossa, a gente não pegou tempo Nem novelo Só pegou Não, a gema a gente pegou Brilhou, brilhou Aí, ó Ah, fazer o que, né? A vida É a vida Eu te passo todos os meus novelos Porque eu já tenho todos os poderes mesmo Tá, vamos comprar aqui Eu joguei um pouquinho sozinho Pegou o zá Das fases que a gente já passou Aí Aqui, ó, gatinho Gatinho Vai Vamos ver Eita Ninja Ai Vamos ver aqui Pô, Phelps Vai, pega aqui Uma TV Bandido Tem mais pra pegar? Que que é isso? 4-4 4-4 Nossa, vamos Vai, você vai Você vai, você vai Aperta pra mim Aí, boa, boa, boa Agora sobe Tem que me tacar Pera, pera Não acredito que eu fiz isso Meu Deus Tem que puxar ali Não, é W Não Não, é W Pera Não, não Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não Pronto, peguei Sai Pronto Boa, boa, boa Meu Deus Ai Não Ai Pronto Finalmente Ah Não Não, ah Sai daí Sai Ah Ah Ae Onde foi Mas pera Onde O que você que faz? Ela vai ali embaixo Ah, mas ela volta Meu Deus Ah, mas eu tenho duas aqui agora Como assim, Springles? O que a gente tem que fazer? Aqui, ó Tem que trazer elas aqui, ó Ah, tá Tô Ah, você tem que pegar ali Senão volta Ah Entendeu? Você tem que pegar ela aí Ah, vai, joga Aí eu morri Vai Não é aqui Não, não Ai, lasqueiro Meu Deus Vai, pega ela Taca Não, tem que Isso, fica aí Fica aí Isso Não, não, não Não, não Não, não Pega, pega, pega Não, não Não consigo Eu falei Vai, 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 vai Espera, espera aí Não, não, não Isso, isso Pula, pula Pula e pega Eu pego, eu pego Vai, pula Isso Boa Agora tem que pegar o outro Tem que fazer isso tudo de novo Não, não, não Não, peguei Vai, vai, pega Pega, pega, pega Não, não, não Isso, boa Taca Boa Aê, caramba Nossa, demorou muito Ah, cavalinho Vem, cavalinho Ah, é pra gente pisar nos espinhos Ai, eu tô caindo sozinho Pera Peguei Ah, não Ele bate Ele bate O que que tá acontecendo comigo? Não, não, pera Aí, peguei Não, eu caí Ah, deve ter coisa aqui, ó Deve ter coisa Nossa, olha o segredo Nossa, os iluminatis Os iluminatis sabem os segredos Só isso Vai, cavalinho Nossa, cavalinho é lindo Ai Ele tinha que fazer barulhinho É, tipo Ihihihi Ai, eu morri Ai, não Não Ai, meu Deus Pera Aonde? Aqui, ó Ali, ó Eita, que é isso? Eita Que é isso? Pegar o chapéu Mas o que que faz? Não sei Acho que dá mais coisa Ah, você não tem arma de plataforma Alguma coisa assim? Tem, tem negócio Ah, tô pegando fogo Eu tô morrendo Eu não consigo voltar mais lá Ah, meu Deus do céu Puta que pariu Não Eita Euta, nós Então, mas como que vai pegar o chapéuzinho? O que que ele faz? Eu não sei Ah, meu Deus do céu Eu não consigo passar daqui Aí, passei Puta que pariu Ah Não 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 Desculpa, meu Desculpa Sem querer Eu queria Eu queria o chapéuzinho Eu queria Eu fui ganhando ansioso Iluminado Não pegamos nada A gente ficou com um B E a gente nem sabe o que o chapéu faz 10 gemas 10 gemas Caralho É Aí Pera, vai lá Pera Depois a gente faz esse level de novo Eita, aperta aí Ah, deve ter coisa aqui no meio Não é possível Deixa eu ver Sai, sai, sai Não, não tem nada Caramba, não Para Vai, vai Vai, pula Isso, boa Vai Corre, velho Corre, velho Não, não, não Para Boa, se fudeu Fica aí Socorro Não Fica aí Nem sei o que tem que fazer Não Olha aqui Olha aqui Ah, meu Deus do céu Esse aqui Tá, tô aqui Ali Tá, tá aqui Eita, tá subindo Meu Deus Tem um subindo aqui Meu Deus do céu Tá, tá, tá Avião Pum Explodiu Explodiu Ah não Eu bati no iluminati Não, não, não Ai meu Deus Iluminati morreu Eu morri Como que eu morri? Ai Vai explode Não, eu me matei Balde Não, não, não Vai, vai, vai Pronto Meu Deus do céu Pronto Vem Iluminati Vem Meu Deus do céu Tá explodindo Tá explodindo tudo Ah, tá ali Tá ali Tinha conferências iluminati Novelo Novelo, novelo Vai pela esquerda Pela esquerda Ai meu Deus Morri Vai pela esquerda Não Vai, agora Aqui Ai meu dedinho Querido Vai pela esquerda Vai pela esquerda Vai pela esquerda Vai Ai Boa, boa, boa Consegui Aqui Vai Cuidado você vai morrer Eu acho que tem um negócio Bem embaixo de você Pra você morrer Não, não tem Ai eu morri Não, pega o checkpoint Pega o checkpoint Ai meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai O que é esse de cima Ai eu volto aqui Volta What the fuck Ai meu Deus do céu Beleza Isso, beleza Ah tá Aqui abriu Nossa, é um level cruzado Meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Eu não quero virar Virou iluminati Ali embaixo Pegamos tudo Ai, pegamos tudo Bora, bora, bora Ai, ai, doeu Ai meu Deus É, boa É Ae, bora Cada um pro lado Isso, morre mesmo Ai não Não é cada um pro lado É assim mesmo Vai, pega Pega, Gema Eita Peguei Não sacrifiquei Mas eu peguei Vê o que tem pra ir Vê o que tem pra ir Ai meu Deus Vai, cuidado Não Ai meu Deus Vai, agora vai Vai Vai, vai, vai Ae De novo Morri, mas eu peguei a Gema Não 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 Aí Tem mais Gema É, eu sei Ai meu Deus Pera Como é que eu vou pegar Ela Ah, peguei Ah, beleza Olha lá Ae Tá desse lado agora A gente liberou esse lado Isso, beleza Chegando Tô chegando Ae, beleza Tô chegando Tô chegando Eita Não Tchau Tchau Ah, meu Deus Onde eu nasci Vamos matar Puxa 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 Ah, é verdade Não Ah Ah, não precisa mais Vai Isso, aproveita Aproveita que eu me sacrifiquei Pelo time Ai meu Deus Cuidado 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 Uuuu É quase Deixa eu ver o que tem pra cá A gente pegou o Gema que tinha aqui Deve ter pego Tem uma Ali a saída Olha o novelo lá Pera Isso Morram Morram Não Meu Deus Pera Ah, o outro se matou Pronto Ai Ai, filha da mãe Caralho Não, 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 não Sai Morre Pronto, matei ele Tem uma Gema escondida ali no final Inclusive Vamos Pronto Não Nossa, o negócio me coloca no lugar Eita, aí Perfeito Ai meu Deus Pá Pera Ah, deve ter aqui 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 Ooooo Damn Eu consigo Nossa, sou muito bom Eu sou muito bom em achar Ah, meu Deus do céu Raio laser da Silva Será que existe uma pessoa Chamada raio laser da Silva? Deve ter Deve existir Não é possível que não exista E agora? Me taca aí Ah não, tem coisa pra cá Ah, é verdade Ah Meu Deus Meu Deus Ele gosta de baldes Pega tudo aí Ai meu Deus Cavalinho É possível É possível Então, a gente tem que pegar o cavalo pra sair Não, 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 não Vai logo, vai logo Ai, ele me mordeu Filha da mãe Ele gosta Ele gosta de Baldes Vai Pula Tudo isso pra isso Não, Felps Tem que levar Tem que levar ele Tem? Ai, é pronto Ah, vai, vai, vai Não, onde? Ah, tu pegou já Entra Pronto A gente é muito bom nisso Springles A gente é muito bom Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Ah É verdade Tá, a gente conseguiu as coisas aqui Vamos ver se dá pra comprar mais coisa Que isso Ah, o que tu pegou É, então Vai, vou comprar aqui Um cirurgião Eita E um Estudador de futebol americano Isso Um gatinho Olha Um gato Ai, meu Deus Um aviador Acabou? Acabou? Não tem mais Acabou, tem uma só E novelo Vai, vai, vai Bora, bora, bora Novelo Avião Então vamos ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram É, aqui o Baldi e o Illuminati Por favor É, já que tem o Illuminati Não, pera, vamos sair Já que tem o Illuminati É óbvio Vocês tem que dar like Senão o Illuminati vai correr atrás de você É, esse aqui como sempre É o Baldi que tudo vê Você vê aqui o Baldi com o Olho Então cuidado Cuidado, sério Então deixa o like Cuidado Esse Baldi aí vai assombrar a sua vida É, esquece de deixar o like O favorito Se você não for inscrito O canal dos Primos vai estar aí na descrição Vejam lá Agora é o olho que tudo balde É É isso aí Muito obrigado a todos E fui Vamos Vamos Tchau 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 Tchau